Um médico ginecologista do DF, suspeito de violação sexual contra pacientes, foi preso em Formosa, Goiás. Além da investigação da Polícia Civil, o Conselho Regional de Medicina também acompanha essa denúncia. A gente volta com a Ariane Bittencourt. Ari, primeiro bloco, eu me despedi de você, disse que você pôde ir pra casa, mas antes, dá essa notícia pra gente, por favor. É isso aí, Williane. Boa noite mais uma vez a você e a todo mundo que nos acompanha. A gente está aqui na 12ª DP, em Itaguatinga Centro, que é justamente a delegacia que está investigando esse caso. A suspeita é de que Celso Curique, esse médico ginecologista, tenha então praticado violação sexual mediante fraude contra vítimas pacientes daqui do DF. Segundo as denúncias, ele se aproveitava de consultas e fingia estar fazendo ali procedimentos que fazem parte do atendimento para se aproveitar das pacientes e cometer atos libidinosos. Dezenas de mulheres já procuraram a delegacia para registrar ocorrência contra esse homem. Como você bem disse, foi preso ontem em uma fazenda lá em Formosa, aqui no entorno do DF. O DF, ocasião em que a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva que a Justiça já tinha expedido contra ele, justamente por conta de todas essas denúncias. Ele foi levado para a carceragem da Polícia Civil aqui no DF e ficou então à disposição do Judiciário. A gente procurou o CRM, o Conselho Regional de Medicina aqui do Distrito Federal, que informou que esse médico teve as suas condutas apuradas através de um processo ético profissional que culminou na suspensão dele pelo período de 30 dias, mas as vítimas querem mais do que apenas essa suspensão.